Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre todas as considerações da Yamaha Crosser XTZ 150 Esse aqui é o modelo Z ABS 2019 Eu tô com a moto já tem umas duas semanas, eu rodei com ela aproximadamente 400 km Então agora dá pra eu falar um pouquinho sobre as minhas considerações Eu fiz uma lista pra eu não esquecer de nada Procurei nessa lista abordar vários pontos aí que quem esteja interessado em comprar a Crosser Possa ser nas dúvidas, né? Então vamos lá, vamos começar pelo painel Na hora que a gente vir aqui a chave, ele faz um teste Então assim, é o painel que tem aqui as rotações por minuto, velocidade de km por hora Marcador de combustível, indicador de marcha O indicador de marcha eu usei bastante nos primeiros dias que eu estava com ela Mas depois que a gente acostuma, isso aqui se torna desnecessário E a gente acaba que nem olha mais pra isso daí Só quando você tá com a quinta engatada, você vai querer engatar uma sexta, né? Que não tem E aí você olha e fala, pô, mas tá na quinta já Então só nessas ocasiões aí A luz do neutro A luz do ABS Que ela apaga depois Que passa aqui uns 5 km por hora Aí ela apaga Aqui tem uma outra luz indicadora Essa daqui, ó, da injeção eletrônica E a outra da temperatura Que caso a temperatura ambiente estiver menor de 20 graus Recomenda-se abastecer um pouquinho de álcool Aqui o relógio Esse aqui é um ponto negativo Eu não gostei porque o relógio ele fica junto com o trip Só tem um trip, né? Eu gosto de ter pelo menos 2 ou 3 E aqui o odômetro total Então o que eu gostaria que tivesse? Tipo um relógio aqui Em algum outro lugar E o odômetro Pudesse até ser assim, né? O total e o parcial Mas que ficasse independente O relógio da quilometragem Aqui a gente tem o porta-corrente Nos primeiros dias eu esquecia de acionar isso daqui E quando eu tive a NMAX e a PCX Elas não tinham esse sistema de corta-corrente Partida elétrica, né? Aqui farol alto, farol baixo Seta, usina Lampejador Quando você tiver com o farol baixo Você lampejar, né? Falando em farol A iluminação dela é bem ruim O farol, isso já é uma crítica que o pessoal tem, né? Em relação à iluminação E realmente é bem ruim Não ilumina muito bem esse farol, não A Yamaha, ela manteve a mesma tampa do tanque De muitos e muitos anos Daqui é uma coisa já bem antiga Eu particularmente não acho feio Pra mim é normal Mas as pessoas preferem aquela tampa sistema aviação, né? Essa daqui, você abre aqui Ali tem aquela redinha Você não pode abastecer acima daquela marca Aqui ainda estou falando sobre o tanque de combustível Ela é flex Você pode usar álcool ou gasolina Ou qualquer proporção de um ou de outro Em relação ao consumo Aqui aparece um escrito Eco Quando você está... É tipo um vacômetro, né? E quando você está numa faixa de rotação ideal Ele economiza combustível Eu estou... Eu não abasteci pela segunda vez ainda O primeiro tanque Ela fez 28 por litro no álcool Eu já conversei com outros motociclistas aí Que tem a cross Eles usam gasolina E eles falam que na gasolina ela faz 42 Mas como o álcool aqui em São Paulo é barato Então eu acredito que ainda compense o álcool Mesmo fazendo 28 Do que colocar... Do que fazer 42 na gasolina E a gasolina não é tão pura assim, né? Geralmente deve ter mais de 30% de álcool O tanque de combustível dela são 12 litros Sendo 3 reservas Quando eu fiz o primeiro abastecimento Acendeu a luz da reserva, né? Que tem um trip-fio Quando entra na reserva começa a piscar E aqui tem um trip que fica marcando... Começa a contar do zero Para você ter uma noção de quantos quilômetros Você ainda pode rodar com ela Bom, ele acendeu o trip-fio E coube 8 litros no tanque Então 8 para 12 são 4 Então acendeu a luz da reserva Faltando 4 litros no tanque O guidão dela eu achei extremamente largo Como diz meu amigo Rasek Lá de Teresópolis Ele tem uma Harley 883 carburada E ele tem uma crosser também Ele... Inclusive tem um canal no YouTube Vou deixar o link do canal dele aí Então o Rasek falou que Esse guidão ele parece um cabo de vassoura E realmente ele tem razão É muito difícil passar no corredor Aqui de São Paulo Que são corredores apertados É muito difícil passar com esse guidão Que ele é muito largo Além do que também a altura Fica muito próxima dos retrovisores dos SUVs Então complica bastante Eu assisti o vídeo do Sanchão Que também tem canal no YouTube Cara Gente Boa Que agora está na Espanha Ele teve uma... Vou deixar o link também O canal dele aí Ele teve uma crosser, né? Na verdade ele teve muitas motos É a pessoa que eu conheço aí Que teve mais motos na vida Mais variedade de motos que eu já conheci E assim que ele pegou a crosser dele Ele diminuiu o tamanho do guidão Eu não lembro agora quanto ele tirou Ó, então aí está o motorzinho dela Um motorzinho de 149 cilindradas Duas válvulas E tem 12,4 cavalos Isso a 7.500 RPM, tá? E o torque dele é de 1.3 kg O câmbio, como eu já falei, de 5 marchas São marchas extremamente curtas Quando você vai ver Você está 55 por hora em quinta marcha Principalmente nesse período de amaciamento do motor Que você não pode esticar a marcha Então você está 55 em quinta E então é isso As marchas elas são bem curtas Isso para o trânsito intenso da cidade Atrapalha um pouco Porque você tem que ficar toda hora Trocando de marcha Mesmo assim é uma moto extremamente prazerosa De pilotar Penso que talvez pudesse ter aí Uma sexta marcha, né? Eu falei em relação ao amaciamento Então segundo orientações do manual De 0 a 150 km Você não pode passar de 5.000 RPM É que você não pode passar Tem que evitar De 150 a 500 km Você não pode passar de 6.000 RPM De 500 a 1.000 km Você não pode passar de 7.500 E depois de 1.000 km Aí o uso é normal No começo eu estranhei bastante Manter essa faixa de 5.000 RPM Porque sobe muito rápido, né? As marchas são curtas Então acaba subindo de giro muito rápido Mas no fim você acaba se acostumando Aqui essa inscrição aí E YR-C-S É um sistema da Yamaha De captação de ar Pra poder refrigerar melhor o motor Aqui tem essa proteção, né? Do escapamento Pra evitar esquentar a perna Queimar a perna Essa daqui é Então como eu falei A Crosshair Z A tampa do motor é É prateada Enquanto da S É preta Essa daqui também Ela tem de diferencial A sanfona Aqui na suspensão Esse paralama aqui É um pouquinho maior, né? Aproveitando que a gente tá aqui, ó Ela tem ABS na dianteira Tá num é freio combinado Tá aqui o sistema Dela de ABS Eles dizem que não tem ABS na traseira Porque de repente Quem tem intenção De fazer um off-road com ela O ABS prejudicaria, né? Mas eu no fundo No fundo eu penso que Pode ser uma economia de custos Pra ter o freio a disco, né? Que já é uma grande evolução O modelo anterior era tambor, né? Que é um absurdo Ter moto a tambor Ainda nos dias de hoje Bem como moto carburada, né? Tem coisas que não dá pra entender Então essa aqui Então pelo menos Ela tem freio a disco na traseira ABS na dianteira Injeção eletrônica, óbvio Aqui o sistema Da balança dela Então não é aquele Que tem aqui uma porca, né? E vai girando Que eu acho mais fácil Pra ajustar a corrente Do que esse daqui Mas vamos ver Quando chegar na hora De ajustar a corrente Eu vou fazer vídeo também Aqui na traseira É pneu com câmara Aro 19 A medida 90-90 E o dianteiro Aro 17 A medida É 110-90 Também com câmara Essas rodas aqui São rodas De aço Uma pena, né? Porque Essas rodas aqui Esse Esse cromado Delas Ele sai com muita facilidade Logo logo Isso daí Tá tudo preto Se fosse O aro de alumínio Esse problema Não ocorreria Mas óbvio Que aumentaria O valor da moto A corrente dela Ela utiliza Aqueles O-rings Então tem que Tomar muito cuidado Você não pode Lavar a corrente Com gasolina Com nada que seja Agressivo Eu sigo a recomendação Do manual Lava ela com querosene E depois eu lubrifico Com um lubrificante próprio Pra relação E pra correntes Com o-rings Cavalete Ela vem de fábrica Só com o cavalete lateral Eu instalei Um cavalete central Provavelmente É um vídeo Que deve sair Na próxima semana No meu ponto de vista É fundamental Que tenha Cavalete central Esse tipo de moto Que tem que Esticar a corrente Que tem que lubrificar Relação E que usa Pneu com câmara Isso é muito importante A suspensão traseira Suspensão mono amortecida De uma qualidade Excelente Uma qualidade Assim absurda Essa moto Ela é extremamente Confortável Essa suspensão Traseira monolink E a dianteira Também com um curso Bem longo Ela proporciona Aí um conforto Absurdo Essa moto Aqui Ela passa Em qualquer lugar Ela aceita Em qualquer desafio Ela é muito valente Não passa As irregularidades Do solo Para a gente É extremamente Confortável Mesmo Porém Contrapartida Essa suspensão Mais alta Tem a desvantagem De deixar a moto Muito alta Então eu que tenho 1,80m Com a moto Totalmente plana Eu não fico Com o pé assim Totalmente Apoiado no chão Ele fica Mais ou menos Assim Levemente Levantado Mas Mas é muito Muito confortável O banco No primeiro dia Eu tinha achado Extremamente duro Parecia um pedaço De madeira Mas é que na Elimax Eu estava acostumado Com o banco Com o Forte Do Pedrinho Que é extremamente Confortável Mas agora Eu já estou Umas duas semanas Com ela Já estou Totalmente adaptado A esse banco E já não acho Ele mais tão duro Como ele era antes Bom, falando no banco Aqui embaixo do banco Fica Os fusíveis A capacidade de carga Dessa moto Não é muito alta É de 157 quilos Incluído O peso do piloto Do garupa E eventual bagagem Mas ela também É uma moto muito leve Ela tem apenas 124 quilos 149 cilindradas Então realmente Apesar de ser uma moto Bem valente Que aguenta muito bem Qualquer situação Você não pode Sobrecarregar O peso dela Senão você De repente Pode Ter problemas Aqui Esse É tipo Gancho de bagagem Isso daqui Limite de 7 quilos De cada lado E o bauleto Também O limite De 7 quilos Já incluído O peso Do bauleto Um item Que eu gostei Bastante Nela Foi o barulho Do escapamento Ela não tem Aquele barulho Chato De moto 150 Que eu Particularmente Eu acho horrível Ainda mais Quando furam Escapamento Nossa Fica pior ainda Essa aqui Ela tem um som Bem interessante Não sei se deu para pegar Legal o som O som dela Mas depois Eu gravo O vídeo Rodando Com ela E de repente Deu para Perceber melhor Mas realmente É muito legal O som Do escapamento Dela Nesse compartimento Aqui do lado Tem o porta Ferramentas Dela Que você tem Que você tem Que abrir Com a chave E aí Você tem Que empurrar Isso daqui Para trás Porque tem Um gancho Ali Com cuidado Para não Quebrar Ó Então aqui Fica a bateria Aqui é o pino Que eu falei Para vocês Tem que encaixar Perfeitamente Tem o buraquinho Para encaixar Se você não Encaixar Ali Essa tampa Ela fica solta Aqui tem O kit de ferramentas Que eu nem olhei Ainda nem abri Vou dar uma olhadinha Para ver O kit de ferramentas Dela Até que é bem Completo Vem Chave de fenda Uma chave 19 e 22 10 e 12 14 e 17 Uma allen A chave de vela E o saquinho De transporte Para colocar Isso daqui Primeiro a gente Encaixa Aqui na frente Pronto Está colocado A mesma tampa Do outro lado Ela é presa Por parafusos E aqui fica O filtro de ar É um acabamento Muito bom Ela é uma moto Muito bem acabada Aqui a pedaleira Para o garupa Com borracha Aqui também Borrachinha Borracha Você olha Assim É realmente Muito bem acabada Eu não observei Nela Nenhum tipo De rebarba Nenhum acabamento Grosseiro Ó É tudo Tudo bem preso Tudo no lugar Tudo certinho Ó Aqui a traseira dela Também é bonita O pisca Com a lente cristal Mais a lâmpada laranja É lâmpada normal Tá Não é LED Não Bom Agora algumas informações Adicionais Muitas pessoas perguntam É O preço da moto Quanto custa a moto Quanto custa Isso daqui Assim Depende da região Que você mora É um valor diferente No site da Yamaha Mesmo Tem um valor É Do valor da moto Mais o frete Mas eu paguei um pouco menos Eu paguei na moto 12.900 reais Muitas pessoas Perguntam Em relação a financiamento Também Isso daí vai depender Também de pessoa Para pessoa Vai depender A conta Que você tem Banco Porque vocês vejam Eu por exemplo Eu dei a A NMAX de entrada E peguei essa daí Então eu dei um valor Determinado de entrada E fiz o saldo Em 24 Esse saldo Se eu fosse fazer Pelo banco Yamaha Que tinha uma taxa De juros Menor O valor da parcela Ficaria mais alto Porque no banco Yamaha Eu tinha que pagar Ataque Taxa e abertura De crédito Mas eu acabei fazendo O financiamento Pelo Bradesco Que eu tenho conta Apesar da taxa De juros Ser mais alta O valor da parcela Ficou menor Porque eu não paguei Ataque Por eu ser correntista Do banco Então isso daí Do financiamento Vale a pena Dar uma pesquisada De repente Se onde você For comprar O vendedor Não te oferecer Mais de uma opção De financiamento Vai até seu banco Conversa com seu gerente Que vale a pena A loja que eu comprei A Crosser É o próprio vendedor Que eu sempre comprei Moto com ele O cara a gente boa Pra caramba O Alessandro Ele já foi logo Falando Meu você tem conta No Bradesco Vamos fazer pelo Bradesco O financiamento Então fica essa dica aí Em relação ao Valor dela ainda As pessoas falam Nossa R$13.000 É um valor muito caro Mas eu estou aqui Com a nota fiscal No celular Mas aqui A moto Ela tem o valor De R$12.900 Nota fiscal E os tributos Aqui Valor aproximado Dos tributos R$3.219.84 De tributos federais E R$3.225 De tributos Estaduais Ou seja A moto Que custa R$13.000 R$6.500 São impostos Então assim Realmente É muita Muita coisa Então Não dá pra ficar Falando Porque a moto É a moto A Yamaha A Honda A Royal Enfield Enfiam A faca No consumidor Aqui tem que ver Que a carga tributária Realmente é muito alta O que leva muito O custo final Do produto As motos importadas É pior ainda Que ainda tem imposto de importação O seguro dela Eu moro em São Paulo Tenho 38 anos Eu moro em prédio Garagem No trabalho Estudo Também é Garagem Então a moto Não fica na rua O valor do seguro É No meu perfil Sou casado Tenho filhos Né No meu perfil Ficou Mil Mil e cem reais O seguro dela Eu não achei Muita coisa não Na N-Max Eu pagava 860 Mas tinha Diversos valores De seguro Teve seguradora Que chegou a Me cobrar 4 mil reais O seguro dela E outras Mil e Quinhentos Mil e Quatrocentos Aí Dependia muito Da seguradora Aí eu acabei Continuando Na que eu tava Mesmo Que eu só fiz O endosso Da N-Max Pra ela E aí eu continuei Com a mesma seguradora E no mais é isso Pessoal Eu espero que Vocês tenham gostado Eu procurei fazer Um review Bem completo Dela Mostrar todos Os detalhes Dela Todos Que eu Lembrei Anotei tudo No papel Eu acho Que não ficou Faltando nada Mas enfim Se tiver alguma outra Informação Que vocês tenham dúvida É só perguntar A eficiência Dos freios Que eu já não falei ainda Só falei que tinha ABS e disco Sensacional Os freios Param muito bem Não tem o que ser Que fechado os freios É uma outra informação Que ficou faltando Que eu não falei Ela pode usar o óleo Ou 1040 Ou 2050 Se você for trocar O filtro de óleo Vai 1 litro e 100 Se você não trocar O filtro Vai 1 litrinho só A primeira revisão De 1000 km Eu vou fazer na concessionária E provavelmente As outras Eu mesmo vou fazer em casa Eu gosto muito de mexer Ela tem garantia De 3 anos Desde que você faça Todas as revisões Da concessionária Mas sinceramente Eu acho muito difícil Uma moto dessa Dá problema em motor e câmbio Mesmo porque a garantia De 3 anos É motor e câmbio Não vale pra suspensão Não vale pra freios Enfim Uma série de coisas Que a garantia não vale Então pra quem sabe Mexer e quem gosta De mexer Eu acredito que Que vale a pena Fazer a manutenção Em casa O bauleto Eu também gravei um vídeo Como que eu instalei ele Aqui é um de 45 litros Tranquilo Combinou legal com a moto Beleza Então é isso pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Um grande abraço A todos vocês E até o próximo